É uma alegria poder mais uma vez estar aqui, mostrar a palavra do Senhor, poder cultuar a Deus junto com os irmãos. Hoje nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos. Ontem nós olhamos para a narrativa que conta a história de José. Hoje nós vamos olhar o capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Vou ler a partir do verso de número 23. Diz assim. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso Pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede a teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Vamos, vamos orar. Senhor, nós louvamos o Senhor, gratos por esse tempo em que estamos juntos aqui, como tua igreja, teu povo reunido, a fim de exaltar, ó Deus, a tua majestade, de cantar louvores ao teu nome, mas, principalmente, a fim de ouvir a tua voz, por meio da tua palavra. Neste instante, o Senhor leve o nosso pensamento cativo ao pensamento de Cristo. O teu Espírito ilumine os olhos do nosso coração, a fim de contemplarmos, ó Deus, na palavra do Senhor, as maravilhas que o Senhor tem para cada um de nós, para a igreja do Senhor. Damos graças em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, ontem eu dizia, eu falava a respeito das nossas convicções e de como nós reagimos às situações da nossa vida baseadas nas nossas convicções. Por vezes, agimos contra as nossas convicções. E vimos isso na vida de alguns servos de Deus, vimos isso na vida de José. Por mais que fosse um homem de Deus, um servo do Senhor, em alguns momentos de sua vida, ele acabou titubeando. E essa é a nossa caminhada aqui. Eu apontei também para a vida de Davi, como este homem que, ao mesmo tempo em que faz declarações tão maravilhosas, maravilhosas, né, de confiança no Senhor, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não tenho o que temer, o Senhor está comigo, é o homem que, em outro momento da sua vida, estava clamando, até quando, Senhor? O Senhor vai se esquecer de mim para sempre. Apesar das convicções de Davi, havia momentos em sua vida que ele acabava agindo de forma contrária. Quando você tem convicções corretas, convicções pautadas na Escritura, na Palavra de Deus, e age em conformidade com elas, você, então, tem atitudes piedosas, atitudes que obedecem a Deus. Quando você age contra essas convicções, você acaba, então, cometendo pecados. Aqui no nosso texto, nós temos os apóstolos vivendo também um momento de incerteza, um momento bastante difícil. Você precisa lembrar aqui do contexto em que está esta passagem. O coxo havia sido curado, a porta do templo, Pedro e João ali estavam, e o povo, então, começou a adorar a Deus, eles acabam sendo levados presos, eles vão ser levados até o Sinédrio, e até então, nenhuma novidade. O Senhor Jesus já havia dito que isso iria acontecer, que por causa do nome dele, eles seriam levados diante de autoridades. E nessa ocasião, você percebe, se depois você olhar a leitura do texto, que eles não se intimidam com aquilo que o Sinédrio vai falar a respeito deles, e eles dão um maravilhoso testemunho a respeito do Senhor Jesus Cristo. E as autoridades, sem ter com que acusá-los, não havia, de fato, nenhum crime para acusá-los, se viram obrigados a libertar estes irmãos. Só que, neste contexto, se você olhar, por exemplo, aí no capítulo 4, no versículo 17, você vai ver que aconteceram algumas ameaças. Diz assim, mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacêmo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Verso 21, depois, ameaçando-os, mais ainda os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Eles são soltos, mas eles recebem ameaças muito graves. Não podem mais falar a respeito de Jesus, não falem mais a respeito deste nome. Uma situação bastante difícil, uma situação bastante incerta. Como é que você reagiria a isso? Ou melhor, como é que você tem reagido diante das suas dificuldades? Ontem nós falamos que de março do ano passado para cá, as coisas meio que saíram todas do lugar. As pessoas estão com medo de ficar doentes, estão com medo de perder os seus empregos, estão com medo da situação econômica, estão com medo de toda a desestabilização que você tem no meio político. Como é que você tem reagido a tudo isso? A esse tempo em que nós estamos vivendo? E a forma que os apóstolos se portam aqui neste texto, ela nos ensina a lidar com situações assim. Veja o que ocorreu aqui. O texto diz, no versículo 23, que assim que eles foram soltos, eles se dirigiram ao seu próprio povo. Está traduzido aí na nossa Bíblia que eles procuraram os irmãos. Mas literalmente está dizendo que uma vez soltos, eles procuraram o seu próprio povo. Eles buscaram o amparo da igreja. Eles vão até onde estão os irmãos reunidos e ali então eles começam a compartilhar com os irmãos sobre aquilo que havia acontecido, sobre as ameaças que eles haviam sofrido. A igreja está unida, a igreja está junta e a igreja se colocará diante de Deus agora em oração. E até mesmo quando você se coloca diante de Deus em oração, você precisa ter convicções corretas, convicções pautadas na Escritura. Eu quero olhar para esse texto com vocês nessa noite e ver como orar em tempos de crise e quais são as convicções que você precisa ter quando você busca a Deus nesses tempos de incerteza. E a primeira lição que você tem é que a primeira convicção que você precisa ter é que você ora a um Deus que é plenamente soberano. O verso 24 diz assim, Ouvindo isto, ouvindo o relato que tinha acontecido, qual era o grande problema, ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Veja como eles começam a sua oração. Eles não estão orando a qualquer pessoa. Eles estão orando a um Deus que eles sabem ser o Deus soberano, o Criador de todas as coisas. E é muito importante esta menção logo no início da oração. Você, como eu, sabe que nós oramos e, por vezes, nós usamos títulos diferentes para Deus no começo das nossas orações. Nós nos aproximamos de Deus como o nosso Pai, que está nos céus. Nós nos aproximamos de Deus como o bondoso Deus. Quando nós estamos, às vezes, querendo pedir alguma coisa, bondoso Deus, nós sabemos a quem nós estamos nos dirigindo. Certo? Então, pense no contexto destes homens. Eles acabaram de ser ameaçados pelas autoridades que ali estavam. Eles não poderiam mais falar a respeito do nome de Jesus porque eles poderiam sofrer as consequências disso. Eles estão recorrendo a Deus. E quem é o seu Deus? Deus é o soberano acima de todas as coisas. Não há autoridade maior do que o Deus a quem eles estão orando. É por isso que eles se dirigem ao soberano Deus que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. E é impossível você não lembrar aqui, por exemplo, da forma como Moisés inicia o livro de Gênesis. Porque Moisés tira o povo do Egito. Nós vimos isso ontem. E agora, então, ele escreve o livro de Gênesis para tirar o Egito do coração do povo. Ele vai dar a este povo novas convicções. e ele inicia o livro de Gênesis sem discutir, sem entrar numa discussão sobre Deus existe ou Deus não existe. Ele simplesmente declara que no princípio criou Deus, os céus e a terra. Sabe quem é o Deus que tirou vocês do Egito? É o soberano Deus que criou os céus e a terra. E então ele descreve toda a obra da criação ali no primeiro capítulo de Gênesis. Aqui a igreja se aproxima do Senhor desta forma. E esta ênfase na soberania de Deus ela pode ser percebida ainda mais. Veja no versículo 25 eles dizem assim que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi nosso pai eu servo. os judeus olhavam para os reis de Israel e dentre os reis Davi é o grande rei de Israel. É a figura respeitada. Todos sabem que Davi foi um grande rei um grande soberano da nação e agora então eles lembram olha o Senhor já falou pelo Espírito Santo por meio do nosso pai de Davi então eles se colocam abaixo de Davi mas eles colocam Davi abaixo de Deus. Davi servo do Senhor Deus está acima de todos até mesmo do grande rei do grande rei Davi que havia profetizado por meio do Espírito Santo. Esta igreja sabe que em meio às suas crises em meio ao dilema que eles estão vivendo em meio às ameaças de pessoas poderosas não há o que temer porque eles têm o Deus que é soberano. e essa é uma grande convicção que você precisa ter em seu coração porque nos momentos de incertezas nos momentos de crise por vezes nós nos esquecemos quem é o Deus a quem nós servimos. As circunstâncias começam a se tornar muito grandes as pessoas começam a se tornar muito grandes e Deus parece que a nossa convicção a respeito de Deus vai sumindo aos poucos e todas as vezes que isso acontecer que nós olharmos para as circunstâncias dessa forma como se elas fossem maiores do que o Senhor como se elas tivessem saído do controle soberano do Senhor nós vamos entrar em desespero nós vamos temer a nossa alma não encontrará sossego eu gosto muito de olhar para os relatos dos evangelhos para ver como essas coisas funcionam você se lembra de quando Jesus veio ter com os discípulos andando caminhando sobre o mar então os discípulos acharam que era um fantasma que ele estava e Jesus anuncia não sou eu que estou aqui então Pedro de forma intrépida como sempre vai dizer não se é o Senhor manda que eu vá até aí então Jesus diz venha e Pedro desce daquele barco e Pedro começa a caminhar sobre as águas com foco em Cristo e o texto vai dizer que ele olhou para as ondas e teve medo ao invés de continuar confiando naquele que disse vem caminho ele agora começa a reparar o tamanho das ondas se você ao invés de focar em Deus começar a olhar somente para as suas circunstâncias talvez você irá como Pedro começar a naufragar em tempos de incertezas você precisa dessa convicção bem firme no seu coração você serve ao Deus que criou os céus a terra o mar que criou todas as coisas que é um Deus soberano e que exatamente por ser soberano está de fato acima de todas as coisas mas não é só isso porque Deus poderia muito bem ter criado todas as coisas e como alguns dizem e até reconhecem Deus criou tudo nós cremos que há um Deus criador mas esse Deus não se envolve mais com a sua criação esse Deus se distanciou e agora nós vamos nos virar aqui da forma que der quando a igreja ora ela demonstra outra convicção Deus é o soberano é o que criou os céus e a terra ele está acima das autoridades mas ele é o Deus também que dirige a história a história não está correndo solta as coisas não estão acontecendo de forma aleatória Deus está governando Deus está dirigindo veja os versículos 25 a 28 diz assim que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi nosso pai teu servo porque se enfurecem os gentios se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram veja bem o que eles estão fazendo aqui Deus não é só o soberano Deus não é só o criador de todas as coisas Deus governa e nesta oração eles estão reconhecendo este governo de duas maneiras a primeira coisa que eles fazem é olhar para as escrituras você quer informações a respeito do governo de Deus e de como é o agir de Deus você precisa olhar para as escrituras e eles fazem isso porque eles estão citando em sua oração o salmo de número 2 quando eles no verso 25 reconhecem olha o Senhor disse por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi ou seja eles estão reconhecendo que aquelas palavras ditas por Davi e muitas vezes cantadas por eles que está no livro dos salmos eram palavras que vinham da boca do próprio Deus Deus havia anunciado todas aquelas coisas e isso aponta para o entendimento da igreja de que esta palavra é inspirada e de que eles poderiam confiar nessa palavra é por isso que eles estão citando o salmo de número 2 aqui o Senhor disse por meio de Davi por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs os gentios podem de fato se enfurecer os povos podem aí imaginar coisas vãs se você for lá no salmo 2 você vai perceber que Deus em sua soberania está rindo deles Deus zomba deles eles estão então convictos aqui de que Deus está governando e aquilo que está acontecendo com eles está dito pelo Senhor por boca de Davi e eles entendem que a conspiração que está acontecendo em última instância não é uma conspiração contra Pedro contra João tampouco não é uma conspiração contra a igreja a conspiração é contra o Senhor da igreja lembra o que vai acontecer mais à frente quando Paulo está perseguindo a igreja e ele será lançado por terra quando ele tem a visão lá da luz e ele ouve Jesus falando exatamente isso Paulo por que você está me perseguindo Paulo perseguia crentes mas Jesus chama isso de forma pessoal a perseguição à igreja é a perseguição a Cristo e agora eles estão sendo ameaçados por essas autoridades está complicado a situação eles estão orando mas eles estão bem certos de que em última instância o problema das autoridades era com o Senhor Jesus Cristo era a proclamação do nome de Cristo que estava então em jogo aqui porque lá no salmo Davi é o ungido que aponta para o Senhor Jesus Cristo é isso que eles fazem aqui então quando eles interpretam a história à luz daquilo que a escritura está dizendo porque veja como eles continuam aí verso 26 levantaram-se os reis da terra as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido e aí ao lembrar da palavra eles interpretam a sua circunstância à luz do que Deus tinha dito dizendo isso está acontecendo verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus o qual ungiste olha Herodes Pôncio Pilatos os gentios a gente a gente de Israel todos eles estão se levantando contra Jesus contra o ungido do Senhor porque quando eles tentam calar a igreja na sua proclamação eles estão fazendo exatamente isso eles estão indo contra o ungido do Senhor então quais são as duas formas destes homens reconhecerem a direção de Deus na história eles olham para a escritura Deus já falou sobre isso e agora eles pegam a escritura e interpretam a sua circunstância à luz do que Deus havia dito está acontecendo e nós podemos ver isso na nossa vida nós podemos ver a mão do Senhor e eles vão enfatizar isso ainda mais no verso 28 eles estão fazendo tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram Senhor não há aqui nada que esteja saindo fora do teu plano Senhor nós sabemos que as coisas estão acontecendo absolutamente da forma como o Senhor quer que elas aconteçam a igreja tem esta convicção ao orar diante das suas dificuldades nenhuma das suas circunstâncias nenhuma fugiu ao controle do Senhor já vi gente falando nesse tempo nosso de pandemia mas por que talvez nós nunca saibamos o por que Deus não tem obrigação de responder as nossas curiosidades o que nós devemos saber é que ele reina e que é propósito dele eu creio que um deles é que a igreja anuncia este mundo como eu disse ontem que a esperança além da política além dos remédios além da vacina porque os homens estão desesperados colocando a esperança do seu coração em todas essas coisas eu tenho visto crentes agoniados só de pensar que talvez quem sabe pode voltar o governo que outrora governou esse nosso país isso é uma tragédia eu creio que não seria uma coisa muito boa mesmo não mas isso é motivo para crentes se desesperarem nós precisamos enxergar todas essas coisas da mesma forma que a igreja vai a escritura por exemplo houve um momento em Israel em que morreu um grande rei era um rei bom o povo gostava dele este rei morre e Isaías então entra no templo e está registrado lá no capítulo 6 que no ano da morte do rei Uzias eu vi o senhor assentado num alto e sublime trono Uzias está morto e Deus Deus está assentado num alto e sublime trono governando dirigindo a história você pode olhar para as escrituras diante da ameaça e do medo será que eu vou morrer as pessoas têm recebido muitas vezes a notícia de que estão infectados pelo coronavírus quase como uma sentença de morte diminui um pouquinho isso agora mas ano passado era algo terrível porque eram 14 dias de muita apreensão olha para as escrituras todos os dias estão escritos estabelecidos sem que nenhum deles houvesse mas nós não sabemos o que virá olha para as escrituras ainda que a figueira não floresça não haja fruto na vide o produto do oliveira minta nos corrais não haja gado todavia eu me alegro no senhor porque que estes homens conseguiram fazer orações desta forma porque eles estavam bem convictos de que não importam as circunstâncias todas elas estão debaixo do governo soberano do senhor e eu gosto muito de olhar para o salmo 23 nessa perspectiva porque quando davi escreve o salmo 23 ele começa dizendo assim o senhor é o meu pastor nada me faltará e então ele escreve um quadro muito bonito certo ele me faz repousar em pastos verdejantes refrigera minha alma ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome é um quadro bonito de ser pintado imagine um quadro pintado com essa paisagem e de repente davi pinta um quadro totalmente diferente desse ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte eu não tenho medo por que que davi não tem medo ele diz o senhor está comigo não importa se eu estou andando e indo para as águas de descanso ali está o meu pastor no vale da sombra da morte ali está o meu pastor não importa o local o que importa é o pastor porque este pastor reina ele governa ele ampara o seu povo ele dá segurança ao seu coração e esta é uma convicção que você precisa ter quando você coloca diante do senhor as suas petições em oração nós clamamos ao senhor e nós pedimos ao senhor sabendo que o senhor é este que está governando cada circunstância da vida e isso precisa trazer consolo e conforto ao seu coração e se o entendimento de que Deus está reinando e governando todas as coisas não trouxer conforto e consolo ao seu coração nada mais poderá fazê-lo nada mais seu coração precisa estar bem firmado nas verdades da escritura tenha plena certeza deste governo e aí você volta para o texto e vê que a igreja continua em sua oração e na sua oração eles entendem que precisam pedir conforme a vontade do senhor do verso 29 ao verso 30 você tem assim agora senhor olha para as suas ameaças concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra enquanto estendes a mão enquanto estendes a mão para fazer curas sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus então veja eles iniciaram reconhecendo a soberania de Deus senhor que fez os céus e a terra eles reconheceram que este Deus que fez os céus e a terra está governando todas as coisas e aquelas circunstâncias as pessoas se levantando contra a igreja em última instância eram elas se levantando contra Cristo ungido de Deus mas isso já estava profetizado Deus estava cumprindo o seu plano os homens na verdade fazendo as suas maldades cometendo os seus pecados cumpriam os propósitos soberanos do senhor e agora diante de tudo isso você não vê a igreja chorando ou lamentando murmurando não estão dizendo senhor tire o imperador troque esse imperador nos dê um imperador melhor eles não estão fazendo isso o que eles estão fazendo é pedir ao senhor que note o que eles estão fazendo eles estão ameaçando a igreja do senhor e nos conceda coragem intrepidez para continuar pregando para continuar proclamando a Cristo mesmo diante de todas essas ameaças porque qual é o problema o problema é alguém chegar para você e dizer olha se você falar sobre Cristo você vai morrer ou se você falar sobre Cristo você vai preso é fácil falar sobre Cristo nessas circunstâncias mas lembre que aqui estão os discípulos que andaram com Jesus que lá em Mateus 10 ouviram tudo isso da boca do próprio senhor porque Jesus ali em Mateus 10 vai dizer eu estou enviando vocês como ovelhas para o meio dos lobos sejam simples como as pombas prudentes como as serpentes e então ele vai dizer olha pai vai entregar filho filho vai entregar pai vocês vão ser perseguidos pelo meu nome ele desenha um quadro terrível de perseguição e no meio disso tudo ele diz assim não tenham medo e eu fico me imaginando às vezes ouvindo tudo isso que não era uma hipótese ocorreria olha vocês vão enfrentar perseguições vai ser difícil vocês vão presos não tenham medo a gente tem medo às vezes até de abrir exame e descobrir que tem alguma coisa ruim ali alguma taxa alterada você vai lá tira o sangue chega o exame você vai abrir o envelope já pensando o que será que vem pela frente e Jesus está dizendo que vem pela frente que vem pela frente é perseguição sabe por que vocês vão ser perseguidos? porque vocês falarão do meu nome qual é a grande tentação? a tentação é deixar de falar do nome de Cristo é por isso que ele diz não tenham medo dos que podem matar o corpo mas não podem matar a alma tenham medo daquele que pode fazer perecer tanto o corpo quanto a alma e este era aquele que estava ordenando que eles pregassem então o que está acontecendo aqui era exatamente aquilo que Jesus disse que aconteceria que ocorreria eles estão diante de autoridades que querem proibí-los de pregar a tentação é deixar de pregar então eles dizem Senhor nos dê coragem para continuar pregando a despeito das circunstâncias a despeito das ameaças mesmo diante de todos esses problemas a oração da igreja está em acordo com a vontade de Deus com aquilo que Deus havia revelado com aquilo que Deus tinha dito primeiro porque eles reconheceram o governo de Deus na história estes homens estão fazendo aquilo que a mão do Senhor pré-determinou segundo porque Jesus havia dito bem claramente e bem diretamente sobre esta circunstância sobre isso que está ocorrendo aqui então deixar de pregar por medo de morrer ou por medo de ser preso seria o problema quando eles oram ao Deus soberano eles não pedem que ele retire os problemas eles pedem que o Senhor dê a eles convicção para continuar anunciando o nome do Senhor sem medo sem medo das ameaças isso é orar de acordo com a vontade de Deus isso é orar pautado naquilo que Deus tem prometido a oração está correta pedir para que eles não desistam não desanimem não tenham medo porque Jesus tinha ordenado que eles fizessem isso conhecer a Deus precisa levar você a orar de forma correta lembre-se que Tiago o irmão do Senhor vai dizer que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal o que é pedir mal para Tiago você for lá no texto você vai ler nós pedimos para esbanjar nos nossos prazeres e aqui você aprende algo importante aquilo que nós pedimos a Deus em oração é primeiramente para a glória de Deus o efeito colateral que eu costumo dizer disso de Deus ter a glória seja talvez seja o nosso benefício o que eu estou dizendo isso já reparou nossas reuniões de oração às vezes nós pedimos muito pedimos pedimos e não há problema você tem Paulo com seu dilema lá o espinho da carne ele diz que pede três vezes ao Senhor Paulo pede que Deus tire o espinho dele não há problema em pedir a Deus Deus me cure ou Deus não permita que eu seja contaminado não há um problema em si há um problema se você estiver pedindo isso somente de forma egoísta e como que isso acontece e às vezes nós não nos damos conta imagine que você tem alguém que está muito doente e nós pedimos assim vamos orar vamos pedir para que Deus o cure por quê? para que essa pessoa continue vivendo para a glória de Deus ou se for um parente não crente para que essa pessoa tenha oportunidade de conhecer a Deus o evangelho de Cristo e dê glória a Deus ou só porque está muito novo para morrer tem tanta vida para aproveitar viu como são coisas distintas e eu sei que nós podemos glorificar a Deus e usufruir da vida na verdade nós só usufruímos corretamente da vida e daquilo que o Senhor nos deu na presença do Senhor porque fora do Senhor tudo é vão tudo é vaidade correr atrás do vento mas nós precisamos ter esse tipo de perspectiva ao rogar a Deus nós pedimos a Deus para que Ele seja glorificado na nossa vida não é simplesmente para eu ter um pouquinho mais de vida mas para que essa vida que o Senhor vai me conceder viver a mais eu honre o Seu nome eu proclame a Cristo eu seja uma testemunha fiel do Senhor e isso precisa nortear todas as nossas orações nós precisamos aprender com a Escritura pedir conforme a vontade de Deus talvez você diga passou para eles era fácil porque eles estão diante de um caso em que Jesus havia dito que ia acontecer e está acontecendo exatamente como Jesus disse que ia acontecer exatamente como Davi disse que iria acontecer então para eles está mais fácil que para a gente mas nós precisamos de fato conhecer a Escritura e aprender a orar com estes homens estude as orações das Escrituras veja como essas pessoas esses nossos irmãos do passado se aproximavam de Deus veja Paulo por exemplo pedindo Senhor tire de mim o espinho na carne ele vai dizer que três vezes Deus ele pede a Deus e por fim a única coisa que ele ouve da parte de Deus é minha graça te basta e qual é a reação de Paulo de boa vontade me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo porque quando sou fraco então é que sou forte Paulo entendeu aquele espinho colocado pelo próprio Deus e não retirado era uma bênção para ele a fim de que ele não se ensoberbecesse então veja que Paulo está pedindo por algo que está incomodando a ele mas ele tem como foco Deus Cristo a glória do Senhor ore conforme a vontade de Deus tenha essa convicção no seu coração e o resultado disso está no verso 31 tendo eles orado tremeu o lugar onde estavam reunidos todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus o verso 31 mostra na verdade o resultado de tudo isso desta oração feita com todas estas convicções destes irmãos e mostra que de fato aquilo que eles estavam pedindo era a vontade de Deus lembra da daquilo que João escreveu na sua primeira carta e esta é a confiança que temos para com ele que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade ele nos ouve e se sabendo sabemos que ele nos ouve quanto ao que pedimos estamos certos de que obtemos os pedidos que temos feito e esta aqui é uma amostra disso é isso que ocorre aqui no texto vou ler de novo tendo eles orado tremeu o lugar onde estavam reunidos todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus foi isso que eles pediram conceda a nós esta intrepidez nos ajude a ter coragem está lá no verso 29 olha lá senhor olha para suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra e eles são cheios do Espírito e agora eles anunciam com todo vigor com toda coragem sem medo daquilo que vem pela frente porque eles estão firmados no Deus que está governando a história deles não há o que temer quando você sabe que Deus está controlando a história você pode ser obediente você pode fazer aquilo que o senhor tem ordenado a você como é que tem sido isso na sua vida você tem orado e tem tentado perceber o que Deus tem feito e como Deus tem respondido as suas petições o senhor sempre responderá nós sabemos disso muitas vezes de forma diferente daquilo que pedimos porque não estamos pedindo conforme a vontade dele nós pedimos conforme a vontade dele a escritura diz somos atendidos naqueles termos e quando você não ora segundo a vontade de Deus Paulo nos dá uma notícia maravilhosa ele diz lá em Romanos abra lá em Romanos capítulo 8 é o contexto do texto que eu citei ontem ele diz assim no versículo 26 também o espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza porque não sabemos orar como convém mas o mesmo espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do espírito porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos até quando você ora de forma contrária o espírito intercede por você e Deus responde segundo aquilo que ele quer dar a você é por isso que diante disso Paulo continua com o texto que eu citei ontem sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus ou seja usando o exemplo de Paulo ainda que o espinho não tenha sido tirado de Paulo Paulo foi atendido por Deus segundo a vontade de Deus e aquilo contribuiu para o bem de Paulo que amava Deus porque toda aquela circunstância foi usada por Deus para forjar em Paulo o caráter de Cristo Deus responde orações seja bem certo disso talvez ele não faça segundo aquilo que você pediu mas lembre-se que a vontade dele é infinitamente maior e melhor do que a nossa lembre-se daquilo que ele revela na sua própria palavra os meus caminhos não são igual aos caminhos de vocês os meus pensamentos não são como os pensamentos de vocês e quando você se colocar diante do Senhor em oração se coloque então submisso tal como fez o Senhor Jesus Cristo este que está aqui sendo proclamado pela igreja que ao orar diante do Pai disse passa de mim esse cálice contudo não seja o que eu quero e sim o que tu queres Hebreus vai dizer que Cristo foi atendido em sua oração você sabe que ele foi à cruz se a igreja está aqui em atos dos apóstolos proclamando a Cristo é porque um dia ele padeceu e ressuscitou para a glória do Pai se a igreja precisa pedir por coragem diante das ameaças para continuar anunciando a Cristo é porque a obra de Cristo foi plenamente completada nas mãos desse Senhor que você se encontra este Senhor que está dirigindo a sua história em tempos de incertezas você precisa ter convicções bem fundamentadas na palavra de Deus e se você as tiver quando você se aproximar do Senhor orando porque é a Ele que nós recorremos e você pode fazer isso porque um dia Cristo te trouxe para o reino de Deus e agora Ele é o mediador que faz com que você seja ouvido pelo Pai quando você estiver diante do Pai em oração por meio de Cristo reconheça a soberania deste Deus que tem controlado a história que governa a história que dirige todas as circunstâncias a fim de que o seu coração sossegue estude as escrituras a fim de pedir não de forma egoísta mas que os seus pedidos que as suas petições tenham como alvo a glória do soberano Deus e tenha plena certeza de que você será atendido em sua oração circunstância sofrida pela igreja era a ameaça diante dessa proclamação do nome do Senhor Jesus Cristo e o nome de Cristo deve continuar sendo anunciada a despeito das dificuldades porque os homens em suas incertezas precisam olhar para Cristo arrependidos dos seus pecados e terem nele plena certeza de que há vida abundante no Redentor que se deu por pecadores para isso nós precisamos dessa intrepidez da igreja para isso nós não podemos nos deixar abater pelas crises por uma pandemia como esta no meio dessa pandemia é a igreja que precisa estar anunciando que há esperança não são os médicos não é o governo é a igreja é o povo de Deus são aqueles que já estão unidos ao Senhor Jesus Cristo peça a ele que te dê oportunidades de proclamar o seu evangelho e certamente este é um pedido segundo a vontade de Deus porque ele nos ordena a ser testemunhas do seu filho mas lembre-se que tudo isso é realidade em todas as circunstâncias que você viver não só do ano passado para cá mas daqui até o dia que o Senhor Jesus te recolher ou retornar glorioso para estar com a sua igreja não temos certeza do que virá ou como nós cantamos em um dos nossos hinos não sei o que de mal ou bem é destinado a mim mas eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que ele é poderoso e que vai guardar o meu tesouro até o dia final que Deus nos abençoe e nos ajude vamos orar amado Senhor Salvador nós exaltamos o teu nome agradecemos porque temos na tua palavra direção para as nossas vidas temos na tua palavra Deus Santo a verdade de que o Senhor é o Deus soberano que conduz a nossa história é o Deus que não se afastou da criação mas que interage com a criação e que governa a criação é o Deus que um dia veio até a nossa história mudou a nossa vida nos fez abrir os olhos para que pudéssemos reconhecer os nossos pecados e abraçar a Jesus Cristo nosso Redentor pelo que somos infinitamente gratos diante disso e dessas verdades rogamos ao Senhor que nos conceda sempre intrepidez a fim de sermos testemunhas fiéis do Senhor Jesus Cristo a fim de honrarmos o teu santo nome que estas convicções estejam de fato no nosso coração para que Cristo seja exaltado em nossas vidas e proclamado por meio da tua igreja o Senhor conhece cada um aqui nesta noite o Senhor sabe aquilo que aflige o nosso coração o Senhor sabe como cada um de nós tem se portado diante de todos estes dilemas que temos vivido ó Deus ultimamente em nossa nação o Senhor trate o nosso coração conforme a tua palavra para a glória do teu nome em nome de Jesus amém o Senhor o Obrigado.